O futuro parece bem esperançoso para você? Você viu como é em vários lugares. Então a natureza humana pode ser a mesma. Mas ainda assim, como será no futuro? Existe alguma... Previsão? O que vai acontecer no futuro? Sim. Veja... Se... Se o meu objetivo fosse fazer uma previsão, então para que faríamos todo esse trabalho? Não importa o quão sombria a situação possa parecer neste momento, mas nunca subestime o que existe num coração humano. O que as pessoas realmente querem? Não subestime isso. Em dez anos o mundo inteiro pode simplesmente ter se transformado em uma possibilidade completamente diferente, entende? Só que as pessoas precisam ser suficientemente cutucadas para começarem a se mexer, mas quando elas começam a se mexer, você não sabe do que são capazes. Elas podem fazer algo que nunca antes aconteceu no planeta até agora, não é? Não é mesmo? Portanto, não tente prever o futuro. Veja que tipo de futuro você quer criar. Por que estamos sempre tentando prever o futuro? Eu quero que você estabeleça uma meta. Antes de morrer, eu quero deixar o mundo pelo menos esse tanto melhor. Não seria melhor assim? Em vez de prever o futuro, por que você não estabelece uma meta para si mesmo? Antes de deixar este mundo, vou torná-lo pelo menos um pouco melhor. Se todos nós definirmos uma meta como essa, definitivamente existe um futuro maravilhoso à frente, não é? Estamos esperando que das estrelas virá alguma orientação. Estrelas são pedras tolas e inanimadas. Ok? Você deveria ter cérebro e inteligência. Elas não têm tudo isso. Elas estão lá longe. Mas são apenas rochas. Tolas e sem inteligência, não é mesmo? Sim ou não. Só porque elas estão longe, não temos que lhes dar tanta importância. Elas não estão guiando nossas vidas. O destino humano está nas mãos humanas. Como lidamos com ele, é o que ele se tornará. Se lidarmos com ele de forma sensata, definitivamente haverá um amanhã maravilhoso. Se você lidar com ele de forma tola, definitivamente haverá um péssimo amanhã, não é? Então não faça previsões. Previsões são um insulto à humanidade. Todas as previsões são um terrível insulto à humanidade, não é? Não é mesmo? Isso significa que não há valor para o que é um ser humano. Toda essa bobagem está acontecendo, simplesmente porque você não percebeu a imensidão de ser humano. Quão grande é ser um ser humano? Isso não foi percebido. Existem histórias muito maravilhosas na Índia. Você deve ter ouvido. Na Índia existem histórias como esta. Se os deuses tiverem algum problema, se eles se metem em encrencas, eles descerão para encontrar com os sábios e santos, para pedir conselhos e consultoria. Você sabia disso? Isso é só para lhe dizer que um ser humano pode se elevar a tal ponto que até os deuses terão que buscar conselhos com ele. É só para lhe dizer sobre a imensidão de ser humano o que isso significa. Então, se você perceber a imensidão de ser um ser humano, você não irá prever, você irá criar. Temos apenas que criar, não prever. A CIDADE NOIS Legenda Adriana Zanotto